Mãe, eu tô apaixonada Mas que paixão que nada Você tem que estudar Mãe, tô indo pra uma festa Por mim você não vai Fala pro teu pai Ai, meu pai não Eu não sou do jeito que você quer Mas aceita, eu já sou mulher Não, 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 não Uma criança é o que você é Fala sério, mãe, larga do meu pé Vem, vem dançar comigo Tá louca, mãe, que mico Dançar com mãe não dá Azar, vergonha Meu, dancinho de candura Que frase mais uó Parece a minha avó Eu não sou do jeito que você quer Mas aceita, eu já sou mulher Uma criança é o que você é Fala sério, mãe Larga do meu pé Ah, mora de luto, tem mods aí dentro Tchau, tchau Tchau, tia Tchau Tchau, tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto